Sacrifices, never knowing, why I never walked away, why I play myself this way, now I see, you're testing me, pushes me away Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, vídeo mostrando pra vocês o passe de batalha que tá incrível, incrível mesmo Eu já comprei ele aqui, inclusive as duas skins que eu falei naquele vídeo que eu queria, elas são de graça aqui no primeiro passe de batalha Então pra mim, ó, foi ótimo, já valeu a pena, já tô usando o Gavião Guerreiro, sério, achei muito linda mesmo Então vamos lá pessoal, uma novidade que a gente tem nessa temporada, a gente tem aqui, ó, marca X, spray Aparentemente, eu ainda não testei, você tem como escolher um spray pra você sair pichando as paredes do jogo Eu não sei se isso vai interferir alguma coisa no lag do jogo, alguma coisa assim Mas aparentemente eu acho que não, né? Senão eles não colocariam, porque todo mundo sair pichando um monte de coisa Pesaria no servidor, mas beleza Aí a gente tem 100 V-Bucks, spray, tela de carregamento do Carboneto, que é um dos personagens da nova temporada Que é esse daqui que a gente ganha, que eu vou falar um pouco mais sobre ele logo depois que eu terminar o passe de batalha E tem já essa picareta, essa ferramenta de coleta aqui, rajada, beleza Partindo pra segunda página, a gente tem um emote, XP, outro spray de arco-íris Uma mochila aqui, provavelmente desse personagem aqui Tem mais V-Bucks, tem a tela de carregamento do Rex A gente tem mais uma pichação aqui E mais uma asa delta, essa daqui de jujubo, uma asa delta de jujuba Pancada açucarada, não bata Parte do conjunto formiguinha Tuberculose é complicado, viu? Não, não tô com tuberculose Vamos pra página 3 Página 3 a gente tem aqui, que é um de estandarte, XP, V-Bucks, inclusive no passe grátis Tem aqui ó, ficção científica retrô, cara É coisa de E-T isso aqui, tipo, é como se fosse aqueles rastros de nave espacial Aí tem mais uma pichação aqui E tem uma skin técnica, grafitando a tempestade Genial essa skin, muito linda mesmo Aí a gente tem aqui, conjunto da Foca Filho da Foca tem a primeira dança pro passe grátis ainda, hein pessoal? Eu acho que essa dança foi a que ganhou o Boogie Oogie Down Eu acho que foi essa, tá? Aí a gente tem aqui mais uma tela de carregamento Tem mais outra tela de carregamento, muito bonita por sinal, essa daqui Tem esse outro spray aqui Tem esse emote de pipoca Genial, genial mesmo Adorei isso aqui, quero muito Indo na página 5, a gente tem mais um spray A gente tem esse tinta spray Muito legal também, essa rastro de queda, né? Tem mais esse spray E aí tem mais essa asa delta aqui Asas da bravura Muito legal também essa daqui Mas não é a mais bonita que tem, tá pessoal? Vamos lá Indo aqui tem mais um spray Mais uma tela de carregamento da Leviathan E aí tem essa ferramenta de coleta Pirulireta Que linda, linda mesmo É um pirulito gigante ali E aí tem a skin que a Jessica amou A Zoe Ela quer muito esse skin E realmente tá muito legal O que que você falou? Quero muito! Acho que vocês escutaram ela falando Aí tem aí, causa sacanado Parte do conjunto formiguinha E essa daqui é a ferramenta de coleta dela Partindo pra página 7 A gente tem passeio royale Tem esses raios geniais aqui Lindo demais, cara Parece o Raiden Aí tem mais rebugs Tem esse outro spray Tem mais um emote Genial esse emote também Parece o Ranzo E aí tem a mochila da Zoe A Jessica também amou, né? Nem vou falar nada Continuando A gente tem Do it Tipo, fique na moita Aí tem aqui Mais uma tela de carregamento Lhamas E mais um emote Esse não é dos melhores Mas é legalzinho até Vindo aqui A gente tem mais spray Esses corações aqui Genial também Rastro de queda Mais um spray E aí aqui, ó Uma das skins que a Jessica Mais gostou Eu particularmente Não gostei tanto Mas a Jessica Amou a bravura Ela gostou bastante mesmo Eu não sei se ela parece vilã Mas ela tá com um cara Meio de má Não sei Vai saber, né? Aí tem mais spray aqui Emotes Tela de carregamento da Zoe E aí tem uma asa delta Que eu achei genial Essa daqui Intrépida Protótipo de controle de eixo De asa adaptável Parte do conjunto Carboneto Isso aqui é do Carboneto Mais um spray Aí tem mais outro spray Parece do Pantera Negra Isso aí Aí, cara Essa queda livre É a mais linda Que eu já vi Cara Você vai ser um meteoro Literalmente Olha isso Que coisa genial Genial mesmo Aí tem essa tela de carregamento Mais um spray E aí tem S-Skin S-Skin eu acho que Cara É uma das mais lindas também É uma das mais simples Mas é uma das mais lindas Eu gostei bastante Dessas daqui Partindo aqui A gente tem uma banana Com bigode Não sei porquê Mas tudo bem Parece o bigode da Pringles ali Tem essa tela de carregamento do Corvo Linda demais Quero muito usar E aí tem o melhor emote Dessa temporada Olha isso Vou fazer um Backstreet Boys aqui Olha da vida Genial essa daí Genial Sério mesmo Genial 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 mesmo E pra última temporada Pra terminar com estilo A gente tem aqui Essa skin do Omega Que assim Eu Primeira vez que eu vi Isso daqui Eu não tinha gostado Achei ela muito simples Pra ser assim Só que aí tem isso aqui Desafios Omega Ganhe estilos adicionais Para o Omega Que é uma coisa Que eu vou falar pra vocês Agora Seguinte Se a gente for aqui Em desafios A gente tem aqui Filmaço A gente tem Concluindo Todos os desafios De todas as semanas No caso A gente vai ganhar Um outro herói lendário Certo? E se descer aqui Cadê? Se descer aqui Carboneto A gente concluindo Três desafios A gente pega Essa picaneta Do Carboneto E concluindo Alcançando o nível 65 A gente completa O Carboneto O Carboneto Ele é tipo Um homem de ferro A gente vai montando A armadura dele Então o Omega É a mesma coisa Vai ser um Carboneto vermelho No caso Ele é o vilão Então tipo Aqui a gente vai Completou Nível 10 A gente pega O peitoral Nível 20 As pernas Nível 30 O braço Nível 40 O capacete E nível 65 Completa tudo Eu não sei O que que entra mais Acho que o outro braço Não sei Mas assim A gente vai montando Conforme a temporada Conforme a gente for subindo De nível E o Omega É a mesma coisa Então cara Tem muita coisa Para fazer nessa temporada Não Não tenho o que falar Foi uma das melhores Modificações do jogo Até agora Sério Adorei muito Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Não se esqueça Que hoje ainda tem Vídeo das missões Do passe de batalha Que vão ser essas missões Aqui Cadê Opa Vai Abogado ali Desafios Vai ser essa daqui Procure as letras Fortnite E cadê Siga o mapa do tesouro Encontrado na cidade De tomates Tá Então É isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscreve no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu 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 Tchau 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 Tchau